Está gravando? Está gravando? . Spot blades standing by. . Are spot blades in the air. . . Obrigada, minha mãe, minha família, ao Brasil, para todos os que gostam de mim, eu também, muito obrigada por você ter, eu não teria realizado isso, muito obrigada, Brasil. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL